Catequizada por São Patrício no século V, a Irlanda deu à Europa medieval inúmeros monges missionários que espalharam e fizeram crescer a Igreja Cristã. Da Ilha dos Santos para a Europa, eles vieram austeros, retos e amorosamente motivados, dar origem à chamada peregrinação pelo Senhor. Além de expandir muito as regiões de fé cristã, colaboraram para a renovação cultural do Velho Continente. Um de grande relevância foi o monge columbano, nascido por volta do ano 540 na cidade de Leinster. Esse irlandês era um nobre rico, culto e dotado de inteligência em comum. Ele próprio se iniciou no estudo das Sagradas Escrituras. Depois estudou as ciências humanas e a teologia em um mosteiro da Irlanda do Norte, em Bangor, considerado o de regras mais rígidas de todo o país. Teve como orientador espiritual o próprio abade, Santo Congal. Passou décadas e mais décadas de ilha em ilha, onde os mosteiros floresciam. Ele mesmo fundou um em Bangor, que se tornou célebre também, e onde, por uma década, foi professor dos noviços. Contemporâneo dos mais destacados religiosos de sua época, estudou ao lado de muitos deles, alguns dos quais se tornaram santos. Aos 50 anos, deixou seu país para atuar como missionário, acompanhado de outros 12 monges. E passou para a história da igreja, por sua presença de visionário reformador e fundador de mosteiros, dono de uma singular personalidade que unia vigor e poesia, determinação férrea e descuidada improvisação. Mas também, e principalmente, pela rigidez das regras de disciplina imposta aos monges dos seus mosteiros. Chegou, em 590, na Europa decadente daqueles tempos medievais, entrando pela França, onde fundou o primeiro mosteiro em Luxeril, a seguir outros dois na região da Borgonha. Assim, atraiu centenas de seguidores, reavivando a fé cristã. Depois, foi a vez da Suíça, onde deixou o discípulo Galo, agora santo, o qual fundaria mais tarde, um célebre mosteiro que perpetua o seu nome. Finalmente, chegou na Itália, onde a fama de sua sabedoria e santidade já era conhecida. Atuou como conselheiro do rei dos Longobardos, mas indispôs-se com ele, por causa da sua oposição aos hereges aria. Foi para as montanhas da Ligúria, entre Gênova e Pávia, onde ergueu a igreja e o mosteiro de Bóbio, que tantos frutos daria ao catolicismo no futuro. Nele, o abade columbano morreu no dia 23 de novembro de 615, e essa é a data da festa para a sua celebração. São Colombano, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Aplausos